E aí, Nickfans, beleza? Sou aqui, Vitor Hattiba, do canal Nickfans Brasil. Se você é novo nesse canal, já peço desde já, se inscreva aqui no canal Nickfans Brasil, deixa o like e apoia esse projeto independente de basquete no Brasil, beleza? Vídeo de hoje, nós vamos já começar falando da vitória, vitória importantíssima do New York Knicks para cima do Los Angeles Lakers em L.A. Mas antes da gente falar de tudo isso, vamos aqui no Twitter do New York Knicks, que agora, pessoal, aproveitando, vocês que querem votar para ajudar o Nickão, agora vai começar a votação, pessoal, para oferecer o apoio de vocês. Eu sei que o preferido de todos é o Jalen Brunson, pessoal. Eu sei, é o meu também atualmente. Está jogando demais o Jalen Brunson e merece participar de um All-Star Game. Ano passado, muitos Nickfans aí colocavam que ele já tinha que estar desde o All-Star passado, mas esse aí é incontestável. 50 pontos, né, no jogo contra o Phoenix Suns, tem jogado uma barbaridade. Então, vota lá, você, torcedor do New York Knicks, apoia o nosso time, apoia o New York Knicks, pessoal. Vamos lá votar, pessoal. Vamos votar com tudo nos nossos jogadores, inclusive nele, Julius Randall, novamente. Vamos ter dois jogadores no All-Star, por que não? Vamos lá, votem, deixem seu voto e apoiem os nossos jogadores, pessoal, beleza? Aqui tem as propagandas, como vocês já viram, né? E aqui, ó, vamos começar a falar de ontem, pessoal. A noite, a madrugada aqui para nós do Brasil, em LA, foi brincadeira o que aconteceu ontem, hein, pessoal? Ontem foi um jogo que, olha, Emmanuel Kikley, Jalen Brunson, Julius Randall, né, vários jogadores aí do New York Knicks foram destaque nessa partida. Vitória, vitória que eu falei gigante, não é pela diferença no placar, mas por vencer um time como o Los Angeles Lakers, que tem essa tradição que tem, jogando lá em LA, depois deles terem vencido, né, o torneio, o in-season tournament, né? Então, tudo isso, né, contribui para a gente falar aqui nesse canal Unique Fans Brasil dessa vitória, essa vitória que foi demais, a vitória aí do New York Knicks para cima do Los Angeles Lakers, 114, 109. Olha, jogão, jogão de bola, cara, dormi o quê? Hoje umas quatro horas só por causa desse jogo, mas valeu a pena. 17 rebotes, pessoal, 17 rebotes do Isaiah Hartenstein, que é um pivô aí que tem realmente jogado uma temporada aí muito boa, né, pelo New York Knicks, tem realmente jogado muito bem. Olha aqui, ó, destaque aqui para ele aqui, ó, 27 pontos, 14 rebotes e três assistências para ele. Július Randall, jogador aí que a gente sabe toda a polêmica que tem, eu sempre repito isso, mas tem sido um jogador muito importante nessa fase atual do New York Knicks. Não tem como não citar o quanto ele está sendo realmente importante para a temporada do New York Knicks. Não sei o que vocês pensam, mas, cara, ontem contra o Lakers, muitas jogadas sensacionais dele. Quando ele não sai carregando a bola, cara, é praticamente um sonho, porque ele carregando a bola me irrita por demais, pessoal. E ele realmente ontem foi importantíssimo na vitória do New York Knicks. 27 pontos, 14 rebotes, três assistências. Jaylen Brunson, pessoal, nesse jogo fez 29 pontos, quatro rebotes e três assistências. Mais uma partidaça do Jaylen Brunson lá no Oeste. E olha, o nosso retrospecto, né, no Oeste foi muito bom, pessoal. New York Knicks aí, ó, realmente teve uma boa participação. Teve a derrota para o Clippers, mas a gente venceu o Suns, pessoal. Equipe aí que realmente dificilmente a gente tem essa facilidade de conseguir vencer. E aí vencemos o Phoenix Suns. Então, essa viagem para o Oeste foi muito boa. No jogo de ontem, então, Jaylen Brunson, 29 pontos, quatro rebotes, três assistências. Julius Randall, 27 pontos, 14 rebotes, três assistências. E Manoel Kikley, 20 pontos, três rebotes, duas assistências. RJ Barrett, 12 pontos, cinco rebotes, quatro assistências. E a Zaya Hartenstein, 9 pontos, 17 rebotes, dois steals e dois blocks para o alemão aí do Nikão. E olha, teve um tiro de três do Kikley, que daqui a pouco eu mostro novamente aqui que, cara, eu fiquei maravilhado com aquela jogada de três pontos. Brincadeira, Dante de Vicenzo aí mais uma vez também dando show em bolas de três. New York Knicks aí conseguiu uma vitória muito, muito convincente aí para uma temporada que o Knicks realmente está lutando novamente para chegar aos playoffs, pessoal. Aos playoffs, eu acredito de verdade. Aquela coisa, nosso time não é tão bom para ser campeão ainda, ainda, mas também não é tão ruim para ficar fora dos playoffs. Estamos naquele, não digo limbo, não digo limbo, porque esse limbo, a gente já não tinha um time para a gente dizer, cara, que a gente tinha um PG de qualidade, um time que pode realmente chegar aos playoffs diretamente depois que vem essa história do play-in, né? Então é um time que, olha, pode de repente na próxima temporada alcançar mais uma estrela para jogar nesse time e aí a gente de repente alçar voos maiores. Mas também estou definindo que a temporada vai acontecer o que vai acontecer. A gente não sabe, né, pessoal, o que realmente vai acontecer. Esse placar aí, ó, de 114 a 109 reflete que essa temporada realmente para o Knicks, cara, pode ser muito melhor do que talvez a gente imaginava, igual a temporada passada. A temporada passada, quem diria que o New York Knicks faria o que ele fez, pessoal? Vocês sabem disso, vocês sabem. É, vão ver mais jogadas aqui, ó, o Kikley aí comemorando a vitória e Emmanuel Kikley. Vão ver jogadas aqui, ó, big shots aí, ó, de Julius Randall. Julius Randall aí fazendo um big shot, highlights aí do jogo New York Knicks e Los Angeles Lakers aqui. Destacando aqui o Azaia Hartens, está aí uma foto. Olha aqui, ó, essa cesta aqui no Instagram eu postei lá para simbolizar a vitória. Que cesta de três pontos. Olha aqui, ó, mais uma jogadinha aí dele. Julius Randall. Julius Randall aí enfrentando a defesa dos Lakers e conseguindo passar por eles. Olha aí, ó, contra-ataque aí do New York Knicks aí, ó, todo Vila Nova aí, ó. Os três ali, né, o Dante de Vincenzo, o Brunson e Hart no ataque. Hart, Josh Hart, Big Hart. Aí, ó, mais uma jogada aí dele. Hartenstein enterrando aí no jogo. Azaia Hartenstein, grande destaque. Primeiro tempo a gente tinha acabado em desvantagem, para vocês verem. Primeiro quarto a gente foi avassalador. Segundo quarto, Lakers foi melhor. Olha a jogada linda do Brunson. Vamos ver o que mais aqui, ó. Olha que passe para o Kikley. Que passe, passe praticamente futebol americano ali. Touchdown. Brincadeira. E essa cesta? Essa cesta, essa cesta foi coisa de maluco. Essa cesta do Kikley, pessoal. Essa tem que ter replay. Olha essa cesta, cestaça do Kikley, pessoal. Olha, outra jogada bonita nesse jogo foi essa do Julius Randall, para cima da defesa do Lakers. Olha que jogada linda. Outra jogada que eu quero reprisar aqui. Essa merece repeteco igual aquela jogada do Emmanuel Kikley. New York Knicks vence mais um jogo, pessoal. Vencemos mais um jogo, vitória importantíssima do Knicks aí, para cima do Los Angeles Lakers, galera. Brincadeira. O que jogou a equipe do New York Knicks para cima do Los Angeles Lakers? Olha, só carimbamos, né, pessoal? Carimbamos a faixa de campeão deles da In Season Tournament. E vamos já aqui, ó. E depois, inclusive, né, de falar desse jogo, né, do Los Angeles Lakers, já adiantando, né, no dia 20 de dezembro nós vamos enfrentar às 9h30 da noite o nosso rival, o pequeno, o menor de Nova York, o Brooklyn Nets, né, vamos enfrentar às 9h30 da noite e no sábado, 23 de dezembro, o Milwaukee Bucks, pessoal. São os dois próximos jogos e depois, no dia de Natal, nós vamos enfrentar novamente ali o Milwaukee Bucks, pessoal. Dia de Natal, deixa eu corrigir aqui, ó, segunda-feira, dia 25, vamos enfrentar de novo o Milwaukee Bucks. E aí, pessoal, brincadeira, que vitória, que jogo. Quem assistiu, fala aí nos comentários, diz o que vocês acharam, diga o que vocês estão achando da temporada, né. Fala aí, quero ouvir a opinião de vocês, beleza? Fico por aqui e até mais, Nickfans!